Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo. Aqui é o engenheiro Alex Vettler e nesse vídeo irei te mostrar aqui no site do CREA a como realizar a baixa de uma RT na prática. Irei te mostrar realmente aqui todos os passos que você deve percorrer para baixar as suas RTs. São passos simples que podem ter pequenas variações aí de acordo com o seu CREA, mas a essência aqui da baixa da RT vai ser a mesma. O primeiro passo é você identificar aonde se encontram as suas RTs emitidas, ou seja, a área logada para você entrar com o seu número de registro e a sua senha. Aqui no caso eu vou entrar em serviços online. Pronto, ele já redirecionou a gente para entrar com o número de registro, CPF e a nossa senha. Aqui ele já entra automático, vou clicar em entrar para ter acesso às minhas RTs. Aqui eu vou escolher uma RT para realizar a baixa. Vamos realizar a baixa aqui dessa RT relacionada a obra e serviço. Repare que se você deixar o cursor parado, ele vai te indicar o que significa cada um desses itens. Inserir livro de ordem, visualizar essa RT, fazer uma cópia dessa RT, fazer RT de substituições. Claro que isso aqui pode ter pequenas variações aí de acordo com o seu CREA. E para realizar a baixa, esse símbolozinho com a setinha para baixo, realizar a baixa de RT. Então para você realizar a baixa da RT, fazer o login aqui na sua área logada com o seu registro e a sua senha, identificar a RT que você quer baixar e encontrar esse ícone e dar um clique simples. Pronto, ele já redirecionou a gente aqui para selecionar a RT que será baixada para confirmar. Vou clicar aqui em baixar a RT. Aqui temos que colocar a data de finalização. Vou colocar uma data aqui apenas para fins didáticos. 20 de 10 de 2022. Motivo da baixa. Você vai inserir aqui qual foi o motivo. Foi a finalização da obra? Foi a interrupção da obra? Foi destrato do contrato? Então de acordo com o motivo que você está dando a baixa na sua RT, você deve inserir aqui. Então aqui eu vou colocar finalização dos serviços no qual foi emitida a RT. Caso tenha alguma outra observação que você queira acrescentar aqui no motivo da baixa, é só você continuar preenchendo. Aqui a gente tem ainda 449 caracteres caso fosse necessário fazer o detalhamento. E para realizar a baixa, para baixar a RT, agora é só clicar aqui em baixar que o CREA vai finalizar esse procedimento. Então a presente baixa, ela ainda não é válida para o acervo técnico. Para você remitir o acervo técnico, você tem que analisar toda a documentação que o CREA vai te exigir para você fazer o seu acervo. Muitas vezes o profissional, ele vai baixar a RT, claro que para a finalização do serviço, mas também para compor o seu acervo técnico. Então somente a presente baixa não é suficiente para você fazer o seu acervo técnico. Mais para frente irei fazer um vídeo completo sobre como você estruturar o seu acervo técnico na prática. Então acabamos de analisar como que é feito a baixa de uma RT na prática. Entrei aqui no site do CREA e mostrei para você todos os passos necessários para você realizar o procedimento aí no seu site do CREA. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer a questão de ler todas as perguntas e responder a todos vocês. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!